Olá ouvinte, você está ouvindo mais um episódio do Notícias Casuais, o episódio spin-off do podcast jogandocasualmente.com.br Eu sou o Jason e estou aqui novamente para trazer para vocês as melhores notícias da Quinzena Gamer selecionadas por mim a dedo. E antes de a gente começar, quero dizer rapidamente que a gente tem programa de apoio financeiro em apoia.se barra jogandocasualmente Através do qual você pode participar de sorteios de dois jogos por mês aqui, as plataformas que a gente tem aqui para normalmente beneficiar a maioria das pessoas que apoiam a gente Então a gente tem sorteado jogos de Playstation, PC e Nintendo Switch Se a gente tiver um novo apoiador que tenha por um acaso Xbox, que é o console que as pessoas menos tem infelizmente Mas se tiver uma pessoa que apoia a gente e tivesse essa plataforma, a gente vai começar a trazer chaves também de Xbox Então apoia.se barra jogando casualmente E os últimos jogos que a gente trouxe aqui para sorteio foram os seguintes O Predator Hunting Grounds para Playstation e o Sky Ocean Wings for Hire de Nintendo Switch O Predator é um jogo que, o jogo do Predador, que teve, que recentemente foi relançado porque é um jogo já meio antigo Mas ele foi relançado pelas plataformas modernas e ele tem o foco no online Então aquele jogo assimétrico em que você joga 4 pessoas contra 1 pessoa, que no caso é o Predador Então é um jogo focado no online Enquanto que o Sky Ocean é um RPG com bastante foco na cultura japonesa, com aspectos de anime e afins Então é um jogo de RPG de turnos para quem gosta dessa pegada Para fazer uma comparação que elucide você sobre o que esse jogo é, pensa naquele Advance Wars na Nintendo Então é um jogo parecido com isso que você tem Escolhe o seu ataque, daí aparece a cutscene ali, do ataque acontecendo e afins e tal Então é isso E também a gente quer dizer que temos parceria com a Nuvem Nuvem.com.br Nuvem com dois usos E a gente tem um link de afiliado aqui na descrição do episódio, todo episódio a gente tem um link de afiliado nosso Através do qual você compra jogos em até 4x sem juros E você comprando através desse link de afiliado você informa para a Nuvem que você descobriu eles através de nós Então vai aí no link de afiliado na descrição E compra com eles os seus jogos que você mais está esperando por eles aí Gift cards também nas plataformas principais de games Também plataformas mobile como Android e iOS Sem mais enrolações então vamos para as melhores notícias da quinzena gamer Começando pelos lançamentos da primeira semana Da primeira semana não, da semana do dia 28 de outubro Que já se passou, mas como eu falei, a última quinzena Últimos 15 dias Começando pelo jogo que foi lançado no dia 28 mesmo Para apenas para PC, o Moon Mystery Mistério da Lua Ele é um jogo que aborda os mistérios da lua E você joga lá com um explorador espacial Que depois de uma caminhada pelo satélite natural Acaba encontrando mundos interestelares Então você joga o jogo em primeira pessoa E ele mistura bastante ação com elementos de puzzle Em cenários bastante realistas Que você pode conferir neste momento aqui Se você estiver vendo a versão em vídeo Se você não estiver, abre aí, acende a tela do seu telefone E dá uma olhada no que está passando Ele é um jogo bem realista mesmo Tenta se aproximar bastante da realidade Lembra até aquele mais recente que a Bethesda lançou Que parece Skyrim Só que no espaço, que eu não lembro o nome agora Mas a gente acabou esquecendo dele aqui Tava jogando ele quando ele foi lançado E depois passou um tempo, sei lá, umas duas horas de jogo E a gente simplesmente cansou dele E para a alegria de muitas pessoas No dia 29 de outubro finalmente tivemos o lançamento de Red Dead Redemption Para PC Que depois de 15 anos chegou na plataforma Aí das pessoas que gostam de tunar os seus jogos E jogar com o máximo de resolução, gráficos e RTX e tudo mais Ele chegou com o DLC Undead Nightmare Que é aquele DLC de zumbis que você joga online Só que infelizmente não tem online Nesse pacote aí Assim como a versão de Switch também que foi lançada Ano passado e não recebeu o modo online Exclusivamente das plataformas originais O que é muito triste né Mas pelo menos agora você pode jogar no computador De forma oficial O jogo de cavalo aí da Rockstar Que é um dos melhores jogos e franquias da empresa Já em relação ao preço Ele está bem salgado na minha visão Ele está sendo vendido por R$249,50 Então é um preço bem alto Para um jogo que foi lançado originalmente há 15 anos E foi lançado agora De forma bastante oportunista com esse preço Eu acho que ele devia estar uns Sendo alguma coisa Porque eu acho que está o preço do segundo jogo Que foi lançado há pouco tempo também Há uns anos Acho que há uns 2, 4 anos Algo assim Mas está bem caro Resumindo No dia 29 de outubro também Tivemos o lançamento de Clock Tower Rewind Que é um remake do jogo Originalmente lançado em 95 E chegou para todas as plataformas Menos para mobile Tem até para Switch E ele chega com melhorias gráficas Funções de salvamento Salvamento rápido E também um sistema de preenchimento da tela Com animações Para ampliar supostamente o clima assustador do jogo Mas há quem diga que Com esses visuais não dá para ser muito assustador É preciso de mais realismo para trazer essa imersão Mas é um jogo antigo que chegou de forma moderna E fico feliz Que vai ter uma segunda chance para quem não conheceu e não pode jogar a versão original Que se não me engano foi lançada para Nintendo O Nintendo original Minuto acabei de ver aqui O jogo original foi lançado para Super Nintendo E eu não vi uma diferença absurda Graficamente falando não É praticamente o mesmo jogo Com funções extras e um filtro aplicado por cima Mas vai de gosto Em relação ao preço também estou achando meio caro A partir de R$108,99 Um pouco exagerado na minha opinião Até porque eu acho que eu falei que era um remake Mas não é remake não É basicamente um port do jogo Original Sem mudanças na jogabilidade No dia 29 também tivemos Life is Strange Double Exposure Para Playstation 5, Xbox Series e PC E é mais um capítulo da saga Life is Strange Então agora dessa vez você joga com Max Caulfield Que está ainda atrás de pistas sobre a morte de Safi Que eu não sei quem é Joguei muito pouco do primeiro então não lembro Acho que é a mesma personagem inclusive E mais uma história envolvente Em mais uma história envolvente que ela se mete E é uma coisa que a franquia faz de melhor Eu sei que a franquia gira em torno disso O primeiro jogo me pegou o pouquinho que eu joguei ele Mas não tive como continuar Porque tinha prioridades maiores na época Mas é mais um capítulo dessa franquia Que está bastante bonita hoje em dia Se você comparar o primeiro jogo com esse aí É absurdo a evolução gráfica E a jogabilidade eu não sei se mudou alguma coisa Mas graficamente acho que vale a pena conferir Principalmente por isso E para quem não conhece Life is Strange É basicamente uma série de Você interagir com os personagens ao seu redor O cenário Itens e tudo mais E também existem coisas paranormais acontecendo o tempo todo Então você vai Vai sendo imerso nesse mundo aí Suspendo Como é que é? A suspensão da descrença ou algo assim? Tendo que comprar tudo aquilo que está acontecendo Nesse universo Sem falar nas escolhas que você faz todo o tempo Então é um jogo de bastantes escolhas com finais diferentes O que talvez instigue você a jogar várias vezes e ficar rejogando E no dia 31 de outubro tivemos para Playstation 5, Xbox Series e PC O Dragon Age The Veil Guard O novo Dragon Age da série Dragon Age Então ele é um novo capítulo Da franquia da BioWare E coloca você para jogar de novo em Thedas Algo assim Thedas Thedas Tem um TH aqui Então você decide como pronunciar isso aí E você precisa reunir uma equipe de 7 personagens para combater o mal que habita a região Visualmente muito bonito Estou passando nesse momento aqui o vídeo para você ver A evolução gráfica é absurda Porque eu lembro de jogar o primeiro Dragon Age E os rostos e animações seriam bastante robóticos E dessa vez está bem realista mesmo Acho que eu nunca vi É um dos jogos mais realistas que eu já vi nos últimos tempos talvez Talvez esteja exagerando Mas para mim parece E sobre a jogabilidade em si Eu vi essa semana num podcast Um pessoal dizendo sobre Esse jogo tentar fugir um pouco dos seus primórdios e origem Então ele tenta ser uma coisa mais diferente Que abraça mais Um nicho maior de jogadores Não apenas os fãs da franquia original Assim como os Monster Hunter também vieram fazendo Transformando sua jogabilidade em algo mais dinâmico Menos cansativo E menos complexo também Então talvez valha a pena conferir esse jogo Eu não tive a chance de jogar ainda Mas quando tiver Falarei o que eu penso sobre ele Mas parece mesmo que ele está mais dinâmico Porque o original era bem paradão na minha visão Mesmo Dragon Age sendo uma franquia de RPG de ação Eu senti que os primeiros te limitavam bastante Eram batalhas bem cadenciadas Bem lentas E você não tinha um domínio muito grande sobre o personagem não Ah e sobre o preço O jogo está em pré-venda A pré-venda não Em custando a partir de 249 reais Que também eu acho bem salgado Mas é um lançamento Triple A Grande orçamento E no dia 31 de outubro a gente teve Para Playstation 5 e PC A gente recebeu aqui Estamos analisando nesse momento O Horizon Zero Dawn Remastered Que é um jogo que foi lançado Há pouco tempo A versão para PC E já tem a versão Remasterizada que lançaram agora Com melhorias de desempenho e tal E supostamente eles tiraram a versão original Das lojas virtuais para você não poder comprar Para que você Com o objetivo de você não ser confundido Não querem que você compre sem querer a versão anterior Então é Eu acho que é mais uma estratégia né Na verdade E se não me engano Quem tem a versão original Comprada Pode fazer um upgrade para Remasterizada por 10 dólares Que na nossa cotação é uns 60 reais Mais ou menos Se você for na Steam Nesse momento Você encontra o Horizon Zero Dawn Remastered Bundle Por 249,50 Em que você consegue Você recebe O original Complete Edition Para PC E a versão Remasterizada Junto Talvez você possa alternar Entre as duas Se você assim desejar Mas Mostrando nesse momento Aí para você A comparação direta Entre o jogo original E a versão Remasterizada Não vejo uma mudança Absurda não Está rodando em melhor Performance Com certeza Acho que 60 FPS Contra 30 Do original As sombras estão um pouco Melhores também Mas Nada de outro mundo Não viu Não sei se Se eu diria Que vale a pena não Eu não pagaria No dia 31 de outubro Também tivemos Lançamento Para Playstation 5 Xbox Series e PC O jogo Redacted É um jogo de ação Roguelike Que se passa No mesmo universo De The Callisto Protocol E você É colocado Na famosa prisão De ferro negro Na lua Callisto No planeta Júpiter E lá você Precisa sobreviver As criaturas Que infectaram os humanos Transformando eles Em monstros sanguinários O jogo tem Um aspecto Bem cartonesco Diferente do jogo Original De The Callisto Protocol Que é no qual Ele se baseia E é um combate Visto por cima Uma câmera isométrica Na verdade Lembrando bastante Aquele Hades Um dos maiores Roguelikes Famosos Dos últimos tempos E anos E tal E o Julio Tá analisando Pra gente aqui Um abraço pro Julio Espero que em breve Ele solte pra nós A opinião dele Sobre esse jogo Que parece Pra mim Mais do mesmo De verdade mesmo E finalmente No dia 1 de novembro Tivemos o Farmagia Que é um jogo Que mistura RPG Com plantação De monstros E batalhas Então Você planta monstros Cole eles Junta seu exército De monstros E derrota Inimigos Gigantescos É um jogo Bem Bem louco Com uma proposta Bastante inusitada Me lembro bastante Aquele jogo Do Overlord Que você controla Um monte de monstrinhos Pequenos Pra derrotar os monstros E leva eles Pros locais E comanda ataques Habilidades Um jogo Despertido E ele vai chegar Diretamente no Game Pass Quando ele for lançado Então Fiquem de olho No dia 7 de novembro Teremos o novo jogo Da franquia Mario & Luigi O Mario & Luigi Brothers Que é Aquela empresa Que é aquela empresa Essa franquia Na verdade Quem criou Quem fazia Esses jogos Teve a empresa Fechada Então A Nintendo Simplesmente não comprou Os caras lá Eles fecharam as portas E agora Vai no dia 7 de novembro A continuação Do Do jogo mais recente Então É bom que Essa franquia Esteja de volta E também tem pessoas Da Da formação original Que desenvolviam Os jogos De Mario & Luigi Então é bem interessante Ter esse Fato aí Também De forma notória Pra nós Graficamente O jogo Tá tendo uma direção De arte bem diferente Do que Ela costumava ter Agora o jogo Ficou em 3D E tudo mais Mas Continua bem interessante Continua com o cara De jogo Nintendo Como Esse jogo sempre teve A interface E tudo mais A forma como Você navega nas coisas Os sons O botão de confirmação Tudo quanto é Coisa visual Você vai perceber Que ainda tem Cara de Nintendo E um pouquinho Cara de Ubisoft Também Não sei porquê Me lembra aquele Mario & Rabbits Que eles fazem Também no dia 7 de novembro Teremos o Metro Awakening Uma continuação Do jogo Da franquia Metro Só que dessa vez Você jogando com Óculos de realidade virtual Exclusivo para Playstation VR 2 Quer dizer Dispositivos VR Não apenas Para Playstation VR 2 Mas o que tiver Tem pro MeraQuest também 3 O último MeraQuest E é bem interessante Você pode andar Por aí E é um jogo De tiro Em primeira pessoa Em que você pode Caminhar Espero que você Possa caminhar Livremente Ao contrário De muitos jogos Que te colocam Numa espécie De trilho Para você Ir sendo puxado E você só Controlar No dia 8 de novembro Teremos o Slither Head Que é um jogo Que vai chegar Para PC e consoles E nesse jogo Você é uma entidade Sem memória Física Ou forma Memória Ou forma física Na verdade E você precisa Deter seres estranhos Que se disfarçaram De seres humanos E infestaram a cidade Você aparentemente Pode entrar No corpo dos humanos Para fazer isso Que é engraçado Porque você Está tentando Deter esses Alienígenas aí E ao mesmo tempo Você está Entrando nas pessoas Então é um conceito Bem Bem Antagonista Parece E quando você Entra nos seres humanos Você dá para eles Uns poderes No estilo Prototype Não sei se você Já jogou esse jogo Mas era um jogo Da época de 360 Xbox 360 E Playstation 3 No qual você era Basicamente uma Experiência Genética Biológica E tal Em que você tinha Braços que saiam Coisas deles E tudo mais Então pensa no Carnage do Homem-Aranha Caso você conheça Você pode ter esses Poderes nesse jogo E é isso Alienígenas contra Alienígenas parece De 14 de novembro Chega Lego Horizon Adventures Vai para PC Playstation 5 E Switch Xbox para de fora Porque é uma concorrência Grande né Mas é mais um jogo Da série Lego Só que agora Temático com Horizon Zero Dawn E agora você vai jogar Com Alloy E outros personagens Também secundários Que vão acompanhá-la Ou seja Mais um jogo Lego Com possibilidades Co-op Então você pode jogar Com amigos Até mais uma pessoa Do seu lado Espero que ele seja Minimamente diferente Porque normalmente Lego você Anda pelo cenário Destrói tudo quanto é Coisa que você vê Pelo caminho E destrói inimigos Resolve uns puzzles Ali que são sempre Parecidos E para mim Me dá a impressão De que todo jogo Lego é a mesma coisa Só que com personagens Diferentes Skins diferentes Então Espero muito Que esse aí Traga inovações Para a franquia Porque está precisando Também no dia 14 de novembro Teremos o Dragon Quest 3 HD 2D Para Playstation Playstation PC Xbox Series E Switch E é o terceiro jogo Principal da franquia Só que Reimaginado Ele é um jogo Originalmente de 92 Agora vai ter Vai chegar com várias Melhorias Visuais E também Melhorias na jogabilidade É um remake Feita pelas mãos Da Square Enix Está bem bonito Bem legal Esse estilo aí Que eles estão fazendo Misturando Cenários 3D Com personagens 2D Muito interessante mesmo No dia 19 de novembro Teremos o Microsoft Flight Simulator 2024 Para PC E Xbox Series Que nada mais é Do que a continuação Do simulador de voo Mais conhecido do mundo Feita pela Microsoft Que usa o Satellite Bing Do Bing Para Fazer Compor o cenário Para você O que é muito interessante Aliás Essa tecnologia aí Eu já vi gente tentando Pousar em cidades Que existem Aqui no Brasil E é muito interessante Porque A aeronave Simplesmente Atravessa A cidade E entra nos prédios Então é bem Realista nesse ponto Apesar do jogo Ser totalmente realista E finalmente No dia 20 de novembro Teremos o Stalker 2 Heart of Chernobyl Para PC E Xbox Series Exclusivamente E é Nada mais Nada menos Do que a continuação Do primeiro Stalker E É um jogo Que passou por muitos momentos Difíceis Porque ele foi desenvolvido Por ucranianos Na Ucrânia E a gente Tá finalmente Recebendo esse jogo Agora Depois de acontecer Muita coisa Lá né Contexto de guerra No país Ucrânia e Rússia Então Eles tiveram que passar Por tudo isso Enquanto desenvolveram O jogo Mas Infelizmente Agora Eles aparentemente Estão bem E estão lançando O jogo Para a gente Poder conferir Lembrando Que ele vai chegar Também Para o Game Pass Então se fosse assinante Já está garantido Agora saindo Dos lançamentos Para a felicidade De fãs De It Takes Two Assim como eu E minha esposa O estúdio Reis Light Studios E o Joseph Fares Que é o O dono Da franquia It Takes Two Praticamente Ele Ele criou Também Way Out Que é um outro jogo Bem parecido com It Takes Two Que eu não tive A chance de jogar ainda Bem lembrado Da existência Desse jogo Vou conferir Com a minha esposa E ele está criando Um novo jogo Uma nova Providade intelectual Que se chama Split Fiction Então é um novo jogo Provavelmente Parecido No sentido cooperativo Da coisa Se bem que Se chamar Splitted É bastante Indicativo De que vai ser um jogo De tela dividida E teve um Insider francês Que comentou Que o jogo Vai ter a tela Dividida mesmo E vai ter Essa divisão Na tela Vai ter um papel Importante Nas mecânicas Da jogabilidade Assim como Takes Two Tem uma imagem Que ele publicou Também Que não estou encontrando Aqui no momento Mas ele comenta Que é uma tela Dividida em várias Direções Que aparece Nesse esboço Que ele encontrou Então é uma mecânica Que dá a entender Que você vai Ter que controlar Mais de um personagem Talvez Ao mesmo tempo Ou você vai poder Jogar em quatro pessoas Quem sabe Imagina Ou duas duplas Duas duplas Fazendo cada dupla A sua própria tarefa Para resolver Um enigma final E resolver puzzles Quebra-cabeça O que é Maestria Que o estúdio tem Fazer jogos cooperativos E puzzles Que requerem Trabalho em equipe Algo muito importante Se aprender nos videogames E a próxima notícia É mais uma curiosidade Do jogo Unknown 9 Que é um jogo Que a gente analisou Aqui O Julio analisou Para a gente Recentemente No PC E deu 5.5 de 10 E não é para menos Porque o jogo Não está passando No pico Não passou De 285 jogadores Simultâneos No Steam Então mostra O quão baixa Qualidade ele é O Julio disse Na review dele Que o jogo É muito ambicioso Mas tem pouquíssima qualidade E vendo mesmo Vídeos De jogabilidade E tudo mais Eu Também tive Esse mesmo sentimento De que é um jogo Bem É um conceito bacana Mas Porcamente explorado Não foi muito bem praticado Nesse jogo Você Você entra em Você possui Personagens o tempo todo Mas aparentemente A execução Deixa a desejar E se você quiser conferir A análise dele Vai lá em JogandoCasualmente.com.br E procura pelo nome do jogo Que você vai encontrar E os motivos Pelo qual ele deu 5.5 E a próxima notícia É sobre O estúdio O estúdio Que desenvolveu O Prince of Persia The Last Crown Ele foi Dissolvido Então ele foi Destruído Basicamente E o motivo É porque O jogo Não atingiu O sucesso comercial Esperado Então chegou ao fim Esse time Que criou o jogo O que é muito triste Eu acho que ainda Eles deviam ter feito Sands of Time O remake Em vez de um personagem Completamente novo Eu sei que a jogabilidade É boa Eu não Achei Absurdamente Bom o jogo Eu entendo quem gostou Vejo a qualidade nele Mas eu não achei Muito cativante Não Esse novo personagem Eu achei muito Parece meio genérico Eu não sei Eu acho que eu estou acostumado Mais com o outro Príncipe Mas a jogabilidade Em si É plataforma E Metroidvania Que você precisa Ficar voltando Eu ainda prefiro A jogabilidade 3D Eu acho que era Pra mim Falava mais comigo E as mecânicas Antigas As mecânicas De ficar voltando No tempo E tal Esse aí Ele tem muitas Muitas coisas Que ele vai adicionando Que não me apeteceram muito E esse negócio De ficar voltando O tempo todo Lá Nas fases Pelas quais eu já passei Não gostei muito Mas visualmente O jogo é maravilhoso É um jogo Belíssimo Nada a reclamar Nesse sentido Mas É um Prince of Purge É feito Em declaração A Eurogamer O produtor senior Do jogo A Abderhal Elgis Disse o seguinte Abre aspas Prince of Purge The Last Crown Agora está No final do seu roteiro Pós-lançamento Com 3 atualizações De conteúdos gratuitos Conteúdos gratuitos E um DLC Lançado em setembro Agora estamos Nos concentrando Em tornar o jogo Disponível Para mais jogadores Ele foi lançado Recentemente no Steam E estará disponível No Mac No fim do ano Fecha aspas Então eles estão ainda Entregando algumas coisas Antes de dar um fim Definitivo no time Mas Oficialmente A Ubisoft Confirmou A informação Com a Eurogamer De que realmente O time foi dissolvido E eu espero muito Que esse time Realmente seja Redirecionado Para outros projetos Parecidos Ou Com escopo Similar Também Porque esse jogo Lembra bastante A série Metroid Então se eles fizerem Uma outra propriedade Intelectual Com Com essa jogabilidade Eu acho que vai ser Muito bom Vai valorizar A expertise Do pessoal E a próxima novidade É sobre o teaser De Control 2 Que aconteceu Dentro do DLC De Alan Wake Que é o The Lake House Foi lançado no dia 22 de Outubro É outubro Foi em outubro mesmo E você Encontra lá O irmão Da Jess Jess Faden Que é a protagonista Do Control Para quem não Não conhece E você Enquanto joga Com a protagonista Uma das protagonistas De Alan Wake 2 O cara O irmão da Jess Fala para ela Assim Para ela avisar A Jess Que ele realmente Tentou Depois Mostra umas cenas Ali que possivelmente Serão Cenas que Se passarão No Control 2 Então é uma forma Que eles Encontraram aí Para provocar você Que gosta de Control Porque é a mesma empresa A Remedy Que também faz Control Faz Alan Wake Sem falar que no próprio Control mesmo Tinha várias pistas De Alan Wake 2 Muitas coisas Que dava a entender Sobre a outra franquia deles Então é uma empresa Que gosta bastante De brincar com Com o universo Como se eles passassem No mesmo universo Eles dão sempre essas Pequenas pistas Para você ficar Sedento por mais A próxima novidade É muito interessante Porque o Nintendo 64 Ganhou uma versão Renovada e moderna Através de uma empresa Não oficial Que não é Nintendo Também E o nome desse console Se chama Analog 3D Ele tem A capacidade De deixar você Rodar os seus jogos Originais Do Nintendo 64 De forma melhorada E o controle É totalmente remodelado Porque Ninguém consegue jogar Com aquele controle Do Nintendo 64 Hoje em dia Que você precisava Ter três mãos Para fazer Ser capaz De se divertir Com aquilo E controlar direitinho Então Ele foi Modernizado Para você jogar Igual um ser humano Normal Sem falar Que eles também Não podem fazer O design Igual o original Porque envolve Patentes E a Nintendo Não ia gostar Nada disso Mas se você Estiver vendo Nesse momento Estou mostrando A versão preta Ele também Tem uma versão Branca Lindíssima Que eu fiquei Estaseado De ver Que também Estou mostrando Agora neste momento Para você Também ficar Deslumbrado E querer comprar Um desse E falando Do controle Em si Esse controle Tem uma disposição Semelhante Dos botões Do 64 Com aquele A e B Embaixo A esquerda Em relação Aquele Botão em C Que são Nada mais Do que Direções São setinhas O start No meio Tem o analógico A esquerda E abaixo Tem o D-Pad Que é O direcional De cruz E também Ele tem A tecnologia Bluetooth Então ele vai Conectar O console Através disso E o joystick Também tem O Hall Effect Que garante Maior durabilidade E precisão Dos analógicos Se não me engano Acho que é Uma coisa magnética Que ele utiliza Para evitar O drift Que é Aquele efeito Que faz com que Infelizmente Seu controle Ande sozinho Com o tempo O analógico Ele começa A se controlar Sozinho Porque ele fica Puxando para algum lado E o mais interessante Também é que O novo controle Esse controle Vai poder ser atualizado Diretamente pelo console Conectado na internet Que é uma coisa Que não era capaz De ser feita Antigamente Então hoje em dia É muito comum Você ter o seu controle Atualizado de tempos Em tempos Para melhorias Constantes E correções De problemas E a empresa Já abriu A empresa se chama Analog Não Por coincidência O console se chama Analog 3D E o preço sugerido É o preço da pré-venda Deles De 249,99 dólares Que aqui Vai ser um pouquinho Salgado Por causa dos impostos Se chegar aqui Mas eles vão começar A enviar o console Para quem comprar A partir de 2025 Primeiro Quartal Primeiro Primeiros quatro meses De 2025 E se você quiser Comprar também Controle sem fio Fabricados pela 8B2 Eles vão ser vendidos Separadamente Por 39,99 dólares Cada um E como eu falei Ele vai permitir Com que você jogue Os seus jogos originais Que você tem No cartucho Mesmo Do 64 De forma Com melhorias visuais Então provavelmente Ele vai aplicar Um filtro Melhorar a performance Também Imagina jogar Zelda Por exemplo Em vez de jogar Com aquele Aquela performance Nojenta De 20 FPS Que atrapalha Até mesmo Nos comandos Jogar 60 FPS Não sei se é isso Que ele vai fazer Se ele vai conseguir Fazer coisas do tipo Mas vamos Vamos ver E falando em Nintendo Agora eu vou falar Rapidamente aqui Do set Do The Legend of Zelda Lego Que é belíssimo Mas chegou no Brasil Por um preço Muito absurdo Mais caro Do que O Nintendo Switch OLED Então ele custa 3 mil reais O preço oficial 2.999 E 99 centavos Que pra mim É 3 mil reais E ponto E até mesmo Pelo tamanho Da quantidade De peças Que ele tem Que é Quanto que tem aqui Tá dizendo É 77 mil Não 2.500 peças Que o set possui Mesmo assim É caro Pra Pros padrões brasileiros E também Pro tanto De peças Que ele vem Enquanto isso Switch OLED Tá custando Seus 2 mil 2.500 Então O negócio é mais caro Do que o console Que tem um jogo De verdade E esse conjunto Permite com que você Monte até dois cenários Você consegue Tem várias versões Do Link Do Breath of the Wild Tem o Link Também do Ocarina of Time E o Link Criança Também no mesmo jogo E a Zelda De Breath of the Wild Ou será que é a Zelda Do outro jogo Que é o Como é que chama Aquele lá mesmo É Tears of Kingdom Acho que é essa aí Mas parece a roupa Do Breath of the Wild Mesmo E você pode montar A árvore Zelda A árvore da vida E também Você pode montar O ambiente Do Breath of the Wild Com esses sets Com esses conjuntos Que vem Dentro do pacote Interessante Muito bonito Tô vendo nesse momento Aqui Mostrando também Os bonequinhos Muito Cativantes E dá vontade Até de comprar Mas com esse preço Não vou comprar coisa nenhuma A Nintendo Que deu um jeito E para de ficar colocando Os impostos Em cima do Consumidor Porque eles podem Muito bem Localizar os preços Para nós aqui Oficialmente Quanto que tá oficialmente Nos Estados Unidos Olha Encontrei aqui Na loja oficial Da Lego Dos Estados Unidos 299 dólares O que é Ridículo Você O negócio virou 10 vezes mais caro Aqui no Brasil A conversão Em vez de ser 580 Que é Quanto o dólar Tá valendo Agora Nesse momento Virou 10 vezes mais Em conversão direta Fiz aqui É da 1700 reais Então como é Que ele Chegou a ser 3000 Imposto de quanto Que a Nintendo Tá tendo que pagar Por isso aí Daí é mais Imposto Mais A conversão E tudo mais Então a gente Acaba Se lascando Bastante No final das contas Se quiser comprar Uma coisa assim Acho que vale Mais a pena Você ir Para os Estados Unidos Viajar Para lá Comprar lá E trazer para cá Porque daí Você viaja E ainda compra O negócio E agora falando Do Roblox Eles finalmente Mudaram a forma Como os adolescentes Acessam a plataforma Porque Para quem não sabe Muitos predadores Pessoas que ficam Tentando abusar Das crianças Entram nessa plataforma Para tentar convencê-las A fazerem coisas Por eles Então eles ficam Tentando cativar As crianças Fingindo que são Crianças também Ou adolescentes Pessoas da mesma idade E agora Usuais menores De 13 anos Precisarão Obter a permissão Dos pais Para acessar Certos recursos De bate-papo Enquanto que você Que tem menos de 9 anos Vai precisar Da permissão Dos seus pais Para jogar experiências Que tenham Um rótulo De conteúdo Moderado O que significa Que a experiência Pode conter coisas Como violência Moderada Ou humor Grosseiro E coisas que não São cabíveis Para essa idade O que é muito bom Porque é preciso É necessário mesmo Que mais pessoas Estejam sabendo Que seus filhos Estão jogando E com quem Eles estão falando Na internet também Que isso é uma coisa Muito perigosa Eu lembro de quando Eu era jovem Minha mãe falava isso Para mim Eu achava que era bobeira Mas hoje em dia Eu estou vendo Que estava ficando Cada vez mais Estava ficando Cada vez mais ruim Ali essa liberdade Na internet E essa permissividade Também Acho que essa é a palavra Mas que bom Agora os pais Vão ter que Colocar alguma senha Algo do tipo assim Para permitir Os seus filhos Então uma camada Maior de segurança Para esses predadores Serem presos E não se aproximarem De crianças E desde 2022 A Roblox Corporation Relatou que 3 mil Incidentes de exploração Infantil Aconteceu E o que mais mesmo E o número Saltou para mais De 13 mil No ano passado Então Um aumento Muito absurdo De pessoas Que ficam Tentando se aproximar Dos seus filhos É bom vocês Ficarem muito de olho E não deixarem eles Ficarem tão livres Assim nesses jogos Que parecem Que são inocentes Mas na verdade As pessoas Justamente Se aproveitam Desse tipo de visão Que a gente tem Sobre esses jogos Para fazer esse tipo De coisa E a próxima novidade É um pouco triste Porque a Netflix Fechou estúdios De games Triple A E demitiu Desenvolvedores Renomados Para quem não sabe A Netflix Estava começando a investir Em criação de jogos Que temos atrás E trazendo também Já ao mesmo tempo Jogos de plataforma Jogos renomados Que já estão Entre as plataformas Para trazer Para o seu serviço Para as pessoas Conseguirem baixar Caso seja assinante Do Netflix E teve veteranos Da indústria Que foram desligados Dessa divisão Como eu acabei De falar aqui E um deles Na verdade Os desenvolvedores Foram o Chaco Son Ex-produtor executivo De Overwatch E Joseph Staden Veterano Ex-diretor criativo De Halo E também Rafael Grassetti Aparentemente Um brasileiro Ex-diretor de arte De God of War Então eles Entraram na empresa Em 2023 E já foram desligados Infelizmente E tem um comentário Aqui também De um deles Que foi feito Na época Que entraram Na empresa Abre aspas Na minha vida profissional Não há nada Que eu ame mais Que colaborar Com os outros Para construir mundos Cheios de personagens Icônicos Mistérios profundos E aventuras sem fim Quem falou isso Foi o Joseph Staden A IGN Na época E completou Dizendo que Hoje estou emocionado De anunciar Que entrei Para a Netflix Games Como diretor criativo De um jogo Multiplataforma AAA Totalmente original Vamos lá Que talvez Não venha A ver a luz do dia E a parte de games Na Netflix Já passou De mais de 100 jogos Disponíveis ali Mesmo que A empresa Reporte Que tenha baixa procura Então Tem um catálogo Vasto Mas Muitos ali são Jogos mobile Que muita gente Não se importa tanto Assim né Eles tem que trazer Coisa de mais peso E também tem propagandas Isso é bom Apesar de alguns jogos Serem até mesmo Gratuitos Na loja oficial E para fechar com chave de ouro Quero dizer que O Mclunch Isso aqui não é patrocinado Mas é só uma informação Mesmo O Mclunch Feliz está dando Brinquedos do Mario Kart 8 Deluxe Do Switch Então Corre lá para pegar o seu Porque Aparentemente está bem bacana Mas apesar de tudo Não tem A mesma qualidade De um brinquedo Oficialmente falando Assim O brinquedo que vem Na cartela Porque você percebe Vendo assim De forma próxima A baixa qualidade Em certos aspectos Então Se você está esperando Uma coisa assim De altíssima qualidade Não Não é lá Que você vai encontrar Você vai ter que comprar Os brinquedos Mesmo que vende Na loja de brinquedo Mas é É uma opção Deve ser aqueles carrinhos De fricção Não comprei nenhum ainda Espero que tenha uma forma De você comprar ainda Separadamente O brinquedo Porque antigamente tinha Você pagava 8 ou 10 reais E você podia comprar o brinquedo De forma isolada Ali no balcão Hoje em dia Não sei se fazem isso ainda Mas espero que façam Porque senão você vai Acabar tendo coisa repetida Se bem que a caixinha É bem grande Não sei como é que Vem no Mclunch Não É grande Acho que vem na caixinha ainda O Mclunch Feliz faz tanto tempo Que eu não compro Mas eu acho que ainda Vem naquela Espécie de lancheira E a caixinha Deve vir dentro Mas é bonitinho Bom pra colecionar E eu se não bem me lembro Acho que eles já fizeram Isso uma vez Já fizeram esses brinquedos Mario Kart 8 Numa outra edição Mas É uma segunda chance Pra você conseguir Completar Sua coleção ainda mais Ou será que foi Os brinquedos do Mario em si Enfim Bom, ficando por aqui Obrigado pra você Que acompanhou até agora A gente se vê Semana que vem Um beijo, tchau Deixe seus comentários aí Na parte de comentários abaixo No Spotify Ou no YouTube Se inscreve também Se você não for inscrito Até mais E aí E aí E aí E aí Obrigado.